Eu quero a distância, mas na verdade, quando você começa a cutucar, você descobre que esse cara tem muita coisa que está muito perto de você. Ele também é pai como eu sou, ele também quer o melhor como eu quero, ele tem amigos como eu tenho, ele tem conteúdos legais como eu gosto de ter, gosto de receber, ele está colocando opiniões sensatas que para mim fazem muito sentido. Então, espera aí, será que vale a pena eu jogar tudo isso fora pelo fato do cara ser um comunista ou um esquerdista? Ou eu deveria dar uma olhada ali e aproveitar aquilo que é interessante? Bom, quando você está aberto a procurar as semelhanças, você automaticamente reduz o atrito. E o que a gente tem visto hoje em dia na sociedade é que não há nenhuma possibilidade de se abrir para ouvir o outro. Hoje em dia, nem rótulo, mete uma hashtag no sujeito e acabou a vida dele. Então, eu não quero conversa com você, seu bolsonarista. Acabou. Mete o rótulo de bolsonarista, você não tem nada para me dar. E nesse processo, ideias boas vão cair por terra. Eu acabei de assistir hoje, está no Twitter, por todo lado do Twitter. Aliás, eu não estou acessando o Twitter, tá? Quem está acessando é um amigo meu que mora na Holanda e que manda para mim as coisas aqui. Mandou para mim o vídeo, né? Mandou o vídeo onde aparece lá o ministro da defesa brasileiro fazendo uma palestra em algum lugar ali, comentando, falando que, cara, tem uma porrada de coisa que nós queremos fazer e a gente não consegue fazer por questões ideológicas. Acabamos de fazer uma tomada de preços, quem ganhou foram os judeus e a gente não pode escolher o judeu por uma questão de visão antagônica, né? Porque o governo tem uma visão mais pró-palestina, não quer fazer negócio com os judeus, logo não vai fazer a compra pelo cara que ganhou, porque tem uma questão ideológica atrapalhando. Quer dizer, esse é o problema, cara. Quando você não busca semelhanças, você começa a tomar decisões que vão enviesar você cada vez mais, você vai cada vez mais na contramão. Isso não é esperto, cara. Essa camiseta que eu estou hoje aqui é o John Lennon, olha aqui, olha. Não odeie o que você não compreende, sabe? Não odeie aquilo que você não compreende. Então, o primeiro passo na busca da compreensão é você se abrir, se abrir. E aí E aí Obrigado.